Olá gente, boa noite, boa tarde, bom dia quem estiver assistindo, gente segue aqui a primeira semana da minha dieta e aqui o meu café da manhã, gente, estou fazendo uma crepioca que vai servir para eu perder peso e para vocês se vocês fizerem na casa de vocês, você que está querendo perder peso, aumentar a imunidade olha só, gente, o que eu vou fazer aqui, uma crepioca pequenininha, mas com alguns ingredientes vou estar colocando um ouro, só um ouro, viu gente, vou dar uma batidinha aqui, esse ouro certo, aí eu vou estar colocando, gente, uma cenourinha ralada um pouquinho, de peito de fã, de esfiação um pouquinho embaixo, eu tenho um montinho, uma, duas colheres de cerveja, que eu gosto, tem uma pitadinha de sal e tem uma colherzinha de, embaixo de tapioca do lado, somente uma colher, que é uma tapioca pequena só para mim, colocar o café da manhã, bem reforçado, né gente, porque a gente bota uma colher de uma, uma colher de outra e vou estar colocando, gente, uma colher de uma colher de fubá fino, esse fubá, gente, é fubá fininho mesmo certo, não é aquele de fazer biscoito, não tá bom aqui já bati, vou estar colocando esse ingrediente aqui dentro ó gente, coloquei, mexi, fazer um vídeo pequenininho, só para estar ajudando a vocês e a minha, né gente ó um pouco fubá, o fubá, ele, gente, aí como o fubá é um pouco seco, eu vou estar colocando, ó ah, pitadinha de leite, gente, ó um pouquinho, viu para um descer mais vou mexer aqui e aí eu vou estar colocando aqui, gente, na minha frigideira dei uma montadazinha muito pouca nela, gente, porque felizmente, né gente, não é aquelas frigideiras boas, boas, que eu tenho muita vontade de comprar uma dia eu ainda compro, né gente e aí eu vou levar para a frigideira está aqui a sugestinha colherzinha, vocês viram, colherzinha de uma, colherzinha de outra vou virar qualquer coisinha mesmo, só para você merendar isso aqui, ó, é forte, gente isso aqui você não vai ficar com a semana ficar tonta sentindo fraqueza não é porque é um alimento de jeito nenhum tem vários ingredientes que fortalecem o organismo você não vai ter problema ficar com tortura, dor de cabeça, essas coisas, viu a dieta certa é assim, gente nós vamos fazer dieta radical aí para ficar doente certo? comer normal comer pouco comer muito verdura olha eu boto a cenoura cebola gente elas elas são assim e o repolho que eu não coloquei aqui porque eu deixei para o meu almoço gente, ó repolho a cenoura alho cebola eles são umas vassourinhas no nosso organismo certo? eles tiram a compulsão alimentar gente viu? você comece aqui você não fica com aquela fome horrível como também eu estava fazendo para vocês gente, ó é suco detox certo? é muito bom suco detox ele passa a fome principalmente se ele tiver muito hortelã viu? hortelã ele inibe a fome certo? não sei e tá aqui gente ó já vou levar certo pro fogo tá bom? olha aqui gente a crepioca tá boa de virar olha viu? que jeito olha aí gente que lindo hum ótimo né gente vou dar pra passar agora do outro lado ó gente tá aqui já tá pronta vixi tá quente gente tá bem gente olha aí gente bem eu gosto assim sabe? bem fritazinha nada de coisa cru eu não gosto gente nada cru olha aí né que ótimo e aí é isso gente quem gostou desse vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal Deus abençoe a todos até o próximo vídeo tchau e um cafezinho com leite certo? ó gente xícara pequena não é aquela xícara de meio litro né gente? meio litro não mas a minha xícara aqui é de 250 é bem maior né gente? isso aqui é 200 pequeno e aí